E agora a dica é para os jovens que buscam aí qualificação. As ETECs, Escolas Técnicas do Estado de São Paulo, estão com inscrições abertas para o vestibulinho. O repórter Rubens Nakato está de volta ao vivo para trazer mais informações. Rubens, até quando vão essas inscrições? Jéssica, seguem até às 3 da tarde do dia 18 de novembro, viu? A ETEC aqui de Prudente e toda a região tem diversas oportunidades para o jovem que busca especialização técnica para ingressar no mercado de trabalho. Eu estou aqui com o Luiz Eduardo, que é coordenador do vestibulinho da ETEC. Luiz, quais os cursos são oferecidos na ETEC aqui de Presidente Prudente? Bom dia. Em Presidente Prudente nós temos duas ETECs. A ETEC Adolfa Rudamelo, que é a ETEC do centro, e a ETEC Rural, que é o antigo colégio agrícola. Nós temos cursos técnicos chamados integrados, que é o aluno que está saindo do nono ano do ensino fundamental. Ele vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, junto com a disciplina do curso técnico. Então, no final do terceiro ano, ele recebe o diploma do ensino médio, mais o diploma do técnico. E nós temos os cursos técnicos chamados modulares, que a pessoa vai fazer somente o técnico. Então, tem técnico de administração, técnico em agroindústria, agrimensura, florestas, agropecuária. São vários cursos aí no qual as pessoas podem estar optando, né, para poder fazer o curso profissionalizante. Tá certo. Luiz, independentemente da região aí, os documentos exigidos para fazer a inscrição? As inscrições, elas podem ser feitas diretamente pelo site, né, Então, a pessoa precisa necessariamente apenas do RG, CPF e o comprovante de endereço, que é o que vai pedir no ato da inscrição. Ou diretamente na secretaria das próprias E-TECs. Fora isso, as pessoas que querem fazer, para fazer a inscrição, o que tem que fazer? Ela pode estar procurando a escola, né, é bom que já conhece um pouquinho o ambiente escolar, tira as dúvidas, né, pode conhecer, no caso, o espaço das escolas, ou tirar dúvida através do telefone também, né, que é o 3222-8466, que é o da nossa E-TEC Rural. Tá certo, Luiz. Obrigado pela sua participação. E olha só, reforçando, hein, para quem tem interesse, é possível fazer a inscrição até o dia 18 de novembro pelo site da E-TEC, o vestibulinhoetec.com.br ou aqui em Presidente Prudente, diretamente na secretaria da escola.